O cara, mas também não teria nenhum problema se colocasse meu nome ali. Aliás, até surgiu depois, morrendo de curiosidade. Mas, pode colocar, até porque eu já olhei antes, viu, pra cá porque eu não sou trouxa. E não tem nada, viu, você sabe disso. Mas enfim, só pra descontrar aí. Meu tempo é muito curto porque eu preciso não faltar na Assembleia Legislativa, e um de exemplo, né, e a sessão é quatro e meia. Sim, eu trabalho hoje, estou trabalhando desde cima, estou pensando aqui. Então, quatro e meia eu preciso estar na Assembleia, eu vou falar pouco aqui, mas tentar responder algumas provocações e fazer outras. Primeiro assim, é... Tem tanta coisa pra falar que tem que... Primeiro que eu tenho total apoio à necessidade de radicalização jurídica e legislativa no enfrentamento à questão da corrupção, da representatividade. que é uma ameaça à democracia. Não é um problema de desvio. É uma ameaça à democracia. Quando a gente fala da crise, da representatividade, é uma ameaça à democracia. Então, é algo sério. Então, acho que tem que haver a radicalização. Acho que tem que ser, eu, personalmente, de vías, inclusive de vários companheiros, acho que uma condenação à primeira instância deveria ser suficiente pra não permitir a representatividade, porque vivemos num momento, e eu garanto pra vocês que é muito pior do que imaginando quem está por dentro, e quem está perto consegue ver algo que, infelizmente, a cidade não enxerga, é muito pior, vocês imaginam, não é? O nível de banditismo que está dentro do legislativo. Agora, a minha provocação é a seguinte, será que é só no legislativo? Será que é só no legislativo? Eu ouso dizer que o judiciário é tão corrupto quanto o legislativo. Eu ouso dizer. O judiciário é tão corrupto quanto o legislativo. Então, vamos esquentar o debate. E o judiciário é também um poder representativo. Não direto pelo voto, mas representa a questão do acesso à justiça e uma série de direitos. É um poder também, como todo poder, representativo. E é corrupto até a medula, tanto quanto o legislativo. Tanto quanto. Vamos ampliar o debate sobre corrupção e poder representativo, porque não é uma situação do legislativo. E não vai aqui nenhum tipo de discurso corporativista defender. Pelo contrário, eu vivo esperneando e já pedi a cassação de dezenas de deputados. Minha vida foi um inferno por causa disso. Mas não é nenhuma defesa. Só estou querendo dizer que acho que o debate é mais profundo. E aí, eu acho, por exemplo, que o Ministério Público tem problemas seríssimos. Seríssimos. Eu entrei aqui com a representação na semana passada no Ministério Público, para isso, vale o deputado, que faz parte dessa máquina, e talvez tenha alguma validade no mandato, eu entrei com a representação no Ministério Público para que o governador Sérgio Cabral seja investigado, porque a sua esposa, a primeira dama, é advogada, o seu escritório de advocacia, advoga para as principais concessionárias que ganham as concessões do Estado. Você sabia disso? O metrô, a supervia, né? O escritório de advocacia que pertence à primeira dama é o escritório que atende a essas concessões. Isso, na minha opinião, é um escândalo. É um escândalo. E detalhe, no caso do metrô, não só. É o escritório que pertence a ela, ou ela, em pessoa. Ela assina. E eu entrei com a representação no Ministério Público para que investigue isso, porque acho grandíssimo. Vamos ver se o Ministério Público vai investigar. Acho que não vai. Acho que não vai. Acho que não vai. E aí, partiu do Legislativo. Nenhum deputado quis assinar comigo, isso também é verdade. Foi o único. Mas não precisava de duas assinaturas para dar entrada. Um com uma bastava. Vamos ver se o Ministério Público vai sopar. Se fizer, talvez a gente tenha um processo de impeachment no governador. Será que vai fazer? Hoje eu entrei. Hoje eu entrei. Uma representação contra o prefeito de Literói. Porque eu descobri que em Literói tem 10 mil cargos comissionados. Opulação de 500 e periputantes. Tem 10 mil cargos comissionados. E tem 3 pessoas trabalhando na defesa civil. No lugar que morreram dezenas de pessoas e milhares são desabrigadas. Tem responsabilidade política. O Ministério Público não pode indiciar São Pedro. Mas pode indiciar o prefeito de Listerói de Roberto Silveira. Vamos ver se vai fazer isso ou não. Hoje, de manhã, eu fiz isso. Então, são ações que, de alguma maneira, eu quero provocar outros setores do poder público que eu acho que têm que ser analisadas juntos. A crise de representatividade não está só na representatividade direta do voto. É mais profundo. E aí, acho que o problema, Cláudio, eu tenho uma admiração muito profunda do que eu trabalho. Você sabe disso. Acho que é fundamental para a questão democrática, longe do que vocês fazem. Você não tem ideia do que você gerou na Assembleia Legislativa, naquela manchete do Globo. Foi sensacional. Mas quero dizer o seguinte. Não acho que seja uma questão de aventureiros. Não temos que você utilizar muito. Não acho que seja uma questão de aventureiros. Eu acho que seja um projeto de poder. Eu acho que é mais sério. Eu acho que é mais profundo. Não é uma questão de aventureiros. Porque, senão, a gente individualiza o problema e não pensa enquanto na perspectiva de uma relação de poder. Até que ponto ter esse legislativo... Não, e aí eu concordei com a tua fala final. Até que ponto ter esse legislativo formado dessa maneira não interessa ao Executivo. Por que não pode ser pensado como um projeto de poder? O que dizer do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro? O que dizer do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro? Para pegar fundo. O senhor Jonas Lopes de Carvalho, conselheiro, como dá a mão das duas, conselheiro do Tribunal de Contas, foi o chefe da campanha de finanças do garotinho. Para não ser preso, foi colocado como conselheiro do Tribunal de Contas. É conselheiro de hoje. É ele que julga as contas do Estado. É ele que julga as contas do Legislativo. Num grande acerto. Num grande acerto. Envolvendo o Judiciário. Porque eu não sei se o Tribunal de Contas avalia as contas dos prédios e prédios que sobem do Correio Judiciário. Não sei se aquilo é bem fiscalizado. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Por que o presidente do Tribunal de Justiça, essa semana, liberou a especulação bilhar em Niterói a construir prédios, tirando uma liminar dada por uma juíza, proibindo a construção de prédios em Niterói? Porque o senhor irmão é candidato a deputado federal e é apoiado pelo prefeito da cidade. Então, se a gente tem que fazer o debate de uma estrutura de poder corrupta, não vamos poupar-se a todos. Vamos fazer um debate de relações de poder. Porque isso é bom. Isso é bom. Porque eu tenho muito receio da consequência da limitação desse debate. Porque a consequência mais breve, mais rasa pode ser tá bom, basta não votar. E não resolve. E não resolve. E não é isso. Isso não será resolvido. Aliás, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles vão agradecer muito se as pessoas que chegam a um determinado nível de consciência tiverem como consequência o voto nulo ou o voto em branco. Porque todas as relações de poderes vão estar funcionando. Eu acho que o debate profundo que a gente tem que fazer hoje é um debate que envolve quatro elementos centrais. Estado, soberania, governança e território. A relação entre esses quatro elementos é decisiva para a gente discutir a representatividade do poder. Não só do poder direto. Não só do poder ou do voto. Mas toda essa estrutura de poder. Onde a corrupção não é um desvio. Não é um problema de oritorelos. Ela faz parte do mecanismo de poder. Essencial. Esse poder não se sustenta se não for movido por essa lógica. que é a lógica que envolve o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e a relação entre esses setores. Todos. Todos. Não é só o poder. O que adianta ter um deputado estadual? Eu posso fazer essa pergunta para outros setores. O que adianta ter um promotor tal se o... E não é essa a resposta. Sinceramente, não é essa a resposta. Essa relação de governança e território é muito curiosa. No Rio de Janeiro, a gente tem uma especificidade, o Rio de Janeiro sempre na frente, que são as milícias. É algo que ainda não é um quadro nacional, por mais que não seja exclusivo. Mas a milícia no Rio é uma expressão que não tem igual em outros estados. Eu fui presidente da CPI das milícias. Para isso serviu um mandato pelo menos. Foram 275 pessoas presas depois da CPI. E não acabou em pizza. A milícia é um resultado muito concreto do que a gente está dizendo aqui. É o domínio de território, formado por um braço armado do poder público, controlado por agentes públicos da área de segurança, com um braço político e representatividade política do crime organizado. Todos de partidos da base do governo. é muito interessante essa engenharia. É muito curiosa essa engenharia de poder. E baseados na lógica da governança e com o discurso da ordem. O discurso da milícia, estou dando exemplo da milícia, poder da ordem, mas eu acho que é muito contundente. O discurso é o da ordem. Muito severante a outros discursos de ordem do Rio de Janeiro, que agora está na morte. É o discurso da ordem e representa o crime na base do poder e na base do governo. Só base do governo. Para dar um exemplo de Campo Grande, nós tínhamos o Jerominho e o Natalino, dois irmãos, dois policiais civis, um vereador e um deputado, um do partido do prefeito e outro do governador. É muito simbola. É muito simbola. Não? Movendo milhões. Movendo milhões. E às vezes, eu acho que não é só porque eles querem controle disso. Por exemplo, o Natalino e o Jerominho, dois irmãos que hoje estão presos, um era vereador e o outro deputado. Eu acho que esses enfrentamentos também precisam ser lembrados. Eu acho que algumas vitórias também precisam ser lembradas. Eu acho que elas são importantes. Depois eu falo do Álvaro Lins, que foi uma grande vitória no Rio de Janeiro. E aí eu acho que servem essas contradições no parlamento, não é à toa. Mas é bom lembrar o seguinte, esses caras, tem uma coisa que na fala do Colos me lembrou muito. Eles dominavam a delegacia, eles dominavam a coordenadoria de educação, eles coordenavam o hospital, todos os pontos do poder público de uma área, a governança era feita pela base da milícia, que é a base política do governador, numa reprodução da máquina eleitoral e das relações de poder. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?